No vídeo de hoje galera vou mostrar pra vocês quais são os 5 melhores filmes da história E se você não entrou nesse vídeo porque você tá cansando de assistir filme no feriado Ou até mesmo em qualquer dia normal Já vai deixando seu like aqui embaixo Porque o like com o sorriso não está extremando pra mim Põe o like no filme disso se você gostou Se você não gostou do vídeo Porque pode assistir mais um desse estilo E também já se inscreva nesse canal Porque nesse canal eu ensino vídeo toda segunda, quarta, sexta, sete horas na noite Um vídeo mais diferenciado do que o outro Se vocês vão curtir demais, demais, demais Então bora pra mais enrolação e bora pro vídeo Porque esses são vídeos mais dinâmicos Então só bora Bora gente Eu vou fazer top 10 porque são vídeos mais rápidos esses Então vai dar tudo certo O décimo filme que eu separei pra nossa lista Ele se chama O Meu Pé Esquerdo Do ano de 1989 O diretor dele, a direção, foi Jim Sheridan Não sei que assim se pronuncia Mas o filme está aparecendo bem aqui em cima ou aqui Não sei A sinopse do filme é a seguinte Christy Brown, nascido com paralisia cerebral Aprende a pintar e escrever o seu único membro confortável O Pé Esquerdo E a nota desse filme dos críticos foi 97% Então são excelentes filmes Eu acho que eu já assisti pela sinopse Mas pelo nome eu não lembro muito bem Bora gente Pro nono filme que eu separei pra nossa lista Ele se chama Basket Blows Do ano de 1994 Na direção do Steve James E a sinopse dele é o seguinte A história de dois jogadores nascidos no interior de Chicago Nos Estados Unidos Que lutam para jogar basquete na faculdade Visando a profissionalização no esporte A nota dos críticos desse filme foi 98% 98% Bora gente pro oitavo filme que eu separei pra nossa lista Que no caso ele se chama O Labirinto de Fuano No ano de 2006 Um ano após eu ter nascido Que eu nasci em 2005 A direção foi Guilherme Dal Toro E a sinopse do filme é a seguinte Na Espanha falagista de 1944 A jovem afilhada de um sádico Oficial do exército Escapa para um estranho Mas cativante mundo de fantasia E a nota dos críticos para esse filme foi 98% também 98% Bora gente pro sétimo filme que eu separei pra nossa lista Que no caso ele se chama Moonlight Que seria eu acho que Luz da Lua na tradução para o português Moonlight Sob a Luz do Luar Foi lançado no ano de 2016 A direção Barry Jenks E a sinopse do filme é a seguinte A crônica da infância A adolescência exclusiva fase adulta De um jovem americano Negro e gay crescendo Em um bairro duro de Miami E a nota dos críticos é 99% Bora gente pro sétimo filme que eu separei pra nossa lista Que no caso ele se chama Dançando na Chuva No ano de 1952 Com a direção de Stanley Donnie E Jane Kelly A sinopse do filme é a seguinte Uma produtora de cinema mudo E o seu eletro tenta fazer A difícil transição para os Longas com sons Isso é bem cinematográfico Acredito E a nota dos críticos é 99% 99% Bora gente pro quinto filme que eu separei pra nossa lista Que no caso ele se chama A fraternidade Evermeer De um ano de 1994 E a direção do filme foi esse nome aqui Que tá aparecendo aqui na tela Eu nem tento falar esse nome que é bem complicado Eu vou tentar ler pra você Kizizot Kieslowski Parece que o cara escreveu um teclado assim Saiu esse nome Mas a sinopse principal desse filme é Uma modelo descobre que o seu vizinho está interessado em invadir A privacidade dos outros E a nota dos críticos é 100% 100% Pode gente pro quarto filme que eu separei pra nossa lista Que no caso ele se chama Boyhood Da infância à juventude Do ano de 2014 E o diretor foi Richard Linklater A sinopse principal do filme é a seguinte A vida de Manson Da infância à sua chegada na adolescência E a nota dos críticos foi 100% 100% também gente O terceiro filme que eu separei pra nossa lista Chama Casa Blanca De 1994 Do diretor Michel Kurtz A sinopse principal do filme é a seguinte Em dezembro de 1941 Um americano Expatriado Cínico Encontra Uma ex-amante Com complicações Imprevistas E a nota dos críticos desse filme também foi 100% Bora gente pro segundo filme que separei pra nossa lista Que no caso é O Poderoso Chefão Do ano de 1972 E o diretor foi Francis Ford Coppola A sinopse principal desse filme é a seguinte O velho patriarca de uma dinastia Do crime organizado Transfere o controle Do seu império clandestino Para o seu filho relutante E a nota dos jurados Dos críticos também foi 100% 100% E o último filme mais esperado dessa lista Que é Cidadão Kane Do ano de 1941 Esse ano surgiu vários filmes Legais e interessantes O diretor desse filme foi Orson Welles A sinopse principal foi a seguinte Após a morte de um magnata editorial Repórteres lutam para descobrir o significado Das suas últimas palavras E a nota dos jurados Dos críticos desse filme também foi A tão sonhada 100% 100% Já deixe seu like aqui embaixo Como eu disse no começo O like funciona com uma espécie Estremando pra mim Um like no segundo dia Se você gostou Se você gostou Se você gostou do vídeo E possa fazer mais vídeos desse estilo E também se inscreva nesse canal Porque nesse canal termina Toda segunda partida Essas dias da noite Um vídeo mais diferenciado do que o outro Tenho certeza que vocês vão curtir demais Mais demais E o último recado que eu dar pra vocês É me siga no meu seu social Se tá aparecendo aqui em cima Porque lá no meu Instagram Eu tô postando minha rotina E se você quiser me acompanhar Mais de perto Você precisa me seguir lá E gente Assista os próximos vídeos Que são vídeos bem legais E vocês vão curtir bastante Valeu Falou E até mais Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho